Oi meninas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Eu gravei o vídeo hoje pra vocês dar dessa aqui, ó, a costura. Olha ela prontinha, gente, como que fica maravilhosa, olha. Olha que sandália linda, simples, mas olha, prontinha, tá? Esse soladinho rococó eu tenho o vídeo pra vocês, só vocês colocarem o solado rococó magnã em cena, tá? É assim, eu queria mostrar a costura, como que fica, ó, os pontinhos podem até ficar mais retinho, tá? Fica uma costura assim, vocês têm que caprichar bastante na costura pra valorizar seu trabalho. Olha que trabalho maravilhoso que eu tenho, todos esses trabalhos que eu tenho aqui, eu já gravei, tem vídeo pra vocês, esse solado tem vídeo, esse aqui é dessa semana, quem não assistiu ainda vai assistir, que é maravilhoso, modelo rede floral, coloquei esse nome, esse modelinho, esse aqui é o modelo rococó, ó, que eu sempre faço ele, deixo aqui, porque sempre, as pessoas amam esse modelinho, porque as florzinhas são lindíssimas, né, gente? Eu sou até suspeita de falar, porque a minha paixão é miçanguinha, tá? Então, minha quarentena, é assim, ó, fazendo, vocês estão observando aí que meus últimos vídeos estão todos, é, estão, todos são de miçanguinha, tá? Porque me distrai, é o que eu mais gosto de fazer, e, e, olha, olha que lindo, esse, que eu acabei de gravar pra vocês, a costura, e já tenho a trama certinha, tá? Acabei esse aqui, já costurei, deixo pronto, pronto. Agora, nossa próxima aula, tchan, 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 ó, nossa próxima aula. Vou ter que colocar assim, colocar essa linha aqui, pra vocês. Eu sempre tive vontade de fazer esse modelinho, sempre tive, nunca, não é difícil, tá? Inclusive, essa florzinha branca, eu já ensinei pra vocês, tá? Essa florzinha branca, eu já ensinei. Essa aqui é mais simples ainda, só tem que prestar um pouquinho mais de atenção nessa parte verde aqui, mas não é difícil. Eu vou gravar o vídeo, como que eu vou gravar o vídeo pra vocês? Primeiro, eu vou gravar dessa florzinha branca, e da pequenininha, porque o chinelo, depois a gente emenda, tá vendo? Primeiro, essa e essa. Um vídeo só, eu vou gravar essas duas florzinhas, que são as florzinhas que a gente vai usar nesse modelo, tá? E depois, eu vou gravar com bastante calma essa folhinha aqui, tá? Que a gente vai usar, que é super simples de fazer, é só prestar atenção. E depois a montagem, né? Porque não é difícil pra montar, não, é besteira. Se vocês fizerem, uma vez, vocês vão ver comigo que não é difícil. É um trabalho diferenciado, tá, gente? Vocês vão oferecer pra sua cliente um trabalho que não tem... Elas vão se apaixonar. Façam o teste pra você ver. Eu tenho várias clientes aqui, inclusive a Edna, que viu o trabalho de Missa Guia, e hoje ela é apaixonada. Você tá vendo? Você vai fazendo as as partes assim, ó, desse modelinho. E vai fazendo, ó, vem a televisão, você senta e vai deixando suas florzinhas prontas, tá? Essa maior e a menorzinha, que é simples, simples, simples. E depois você começa a fazer a folhinha aqui, ó, tá vendo? Então, eu já tô deixando aqui o material pronto. Pra mim, a próxima aula vai ser esse lindo trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque não tem como não amar. Esse aqui, você pode fazer um colar, põe em sandália, tá? Super simples. Eu uso a miçanguinha 9 barra 0 em todos esses trabalhos, tá? Então, a próxima aula vai ser desse lindo trabalho. Olha que show! Me fale se vocês gostam. Tá vendo? Vocês fazem assim, ó, separadinho. E depois, a gente vai emendando assim, ó. Faz a folhinha, tá? Ela é feita assim. Super simples. Eu achei lá no canal das russas, né, que eu tenho um... Mandar um grande abraço pra ela. Não sei falar o nome dela, mas a nossa próxima aula vai ser essa lindeza aqui. Soladinho rococó, que eu já tenho gravado. Por que que eu tô insistindo em mostrar esse solado? Porque é o solado, gente, que vocês podem fazer e deixar em casa, que vende todos, tá? As miçangas são todas miçangas preciosas, 9 barra 0. E vou usar essa linha com vocês, tá? Que eu já falei sobre ela. Deixa eu ver. E eu tenho pra venda. Tem várias cores, tá certo? Então, nossa próxima aula vai ser essa belezura aqui, ó. Essa maravilha que eu tenho certeza que vocês vão amar. Não tem como não gostar de um trabalho desse, tá? Então, eu já tô preparando. Hoje, no feriado, eu tô preparando a aula. E vocês vão ver que trabalho maravilhoso, diferenciado e simples de fazer, né? Só ter paciência, tá bom? Então, nossa próxima aula vai ser essa maravilha. Tchau, tchau.